Manos, pra vocês que estão chegando nesse canal bruto, de cara, deixa o seu like aí, escreve nesse canal, eu sou Emerson Fonseca, os caminhões mais tops estão chegando, hein jovens, a nova geração Scania S, né, as novas cores aí, ó, pra vocês, se vocês quiserem ver o interior dessa cabinete, é só você voltar um vídeo, volta um vídeo que eu fiz uma apresentação exclusiva da nova geração S, no verde multilixo, aqui a gente juntou as cores aqui, ó, pra vocês verem, pra vocês verem como é que tá o exemplar, ó, versão 6x2, 500 HP de potência, cabinete S, verde multilixo, esse azul aqui é o azul caribe, parece Fiction Blue, mas não é, tá, é o azul caribe, e esse aqui é o roxo, né, roxo escuro, muito conhecido no mercado como roxo açaí, um AS no roxo escuro fica, fica diferenciado, não fica? Todos no super luxo, todos com pacote 100% em full LED, porém, chegou mais uma unidade aqui, jovens, as S estão reinando, hein, quem diria? As cabines que mais vendem no mercado são as cabines R, né, hoje a plataforma Scanner distribui quatro modelos, cabine P, cabine G, cabine R e a cabine S, a RH no teto alto é a que mais vende, porém, não está sendo assim, né, começo dos meses aí entre janeiro e fevereiro, a S está dominando, e as potências cada vez mais estão subindo, né, é tradicional a gente vender 450 e 460, agora o 500 na versão 6x2 está decolando aí nos resultados, então o 500 ele está desbravando muito a questão de média individual de combustível, o que que vocês acharam do cinza nardo na S, hein, fica bonito, não fica? Todos com retarder, todos com três freios dinâmicos, tá? Todos eles com a família super, né, então o super tem o freio no cabeçote, o câmbio de 13 velocidades com overdrive, tendo a opcional de ter o retarder sim ou não, todos os 500 que estão aqui, que eu estou gravando para vocês, estão com retarder. Se eu falar para vocês que esse carro aqui vai fazer a puxada de carvão aqui na região, vocês acreditam? Será que vai dar uma média boa, né, 3x no carvão, hein, cara? Fica legal, não vai? E aí, turma, o que vocês acham, cara? Comenta aí, ó. Lembra a Fiction Blue, não lembra? É difícil se acostumar com o Caribe, cara, o Caribe Ele vende, tem muito pedido, o pessoal gosta dele Só que as cores mais populares O Multilixo também está começando a se popularizar aqui na nossa regional, tá? Agora o roxo, né, o rosa, o laranja, né, o verde, a turma gosta muito Até a versão branca o pessoal está pedindo ainda Mas as cores mais exclusivas, assim, o pessoal ainda está virando Eu estou para poder receber uma S no azul No azul água, tem aquele tom lá Vai ficar bonito também, não vai? E aí, o que vocês acham, hein, turma? Vocês estão gostando do canal, cara? Comenta aí Muita coisa nova chegando, não tem? É, bruto demais E é isso aí, turma, um vídeo muito rápido para vocês aí Nova geração Scania 500S Todos na melhor plataforma possível, né? Tamo junto Comenta aí o que você achou desse conteúdo bem rápido aqui da nova geração E até o próximo conteúdo Valeu!